Porém, Alexandre Bonfai e Bruno Clemente conferiram o grande hit atual da Netflix, que é O Inocente. Então, por favor, Alezinho, contexto delícia. Do que se trata essa série? Cara, O Inocente é legal que a gente pode falar aqui sem medo de ser feliz, né? Porque agora todo mundo já assistiu, que já estamos há duas semanas na Netflix. Cara, e aquela série do nosso queridíssimo escritor premiado Harlan Coben, que o Chechel ama, né? Pra quem não sabe, Harlan Coben escreveu o Safe com o nosso querido Dexter. Escreveu The Stranger, The Woods, que eu não lembro o nome, Mistério da Floresta, The Stranger. Que eu gostei. Cara, The Stranger é melhor ainda, que eu não lembro o nome em português. É da menina que chega prevendo coisas do passado, sabendo coisas do passado das pessoas. Prevendo coisas do passado é fácil. Prevendo coisas do passado não, sabendo coisas do passado. Cara, e essa série, O Inocente, cara, ela se passa originalmente nos Estados Unidos, mas é uma série espanhola. Primeira série e adaptação espanhola da Netflix. E o Brother, conta a história de um Brother que tá lá numa boate. Na balada. Na balada, dançando o caminho, na coisa e tal. De repente, tem uma galerinha que não gosta, que ele tá ali dançando e começa aquela treta de boate. Quer dizer, aquele empurra, empurra, você vai pra cá, que não vai pra cá. E o cara que ele tá brigando bate com a cabeça na pedra e morre. E aí ele vai preso. Cara, e começa assim, o começo é frenético. Ele pega, é julgado, não consegue ser absolvido, vai preso e fica preso por quatro anos. E sai da cadeia. Mas antes de sair da cadeia, ele consegue, ele consegue um... Ele consegue uma carta branca lá pra... É, ele tem um dia porque os pais morreram. Induto que os pais morreram num acidente de carro. E nessa saída da cadeia pra enterrar os pais, ele conhece uma mulher que tem um relacionamento de... Aquele um dia gostosinho. Isso, ele tem um dia de relacionamento, mas como ele tem que voltar pra cadeia, aí ele volta, cumpre o resto da pena, mas quando ele sai da cadeia, ele se reencontra com essa mina, se casa com essa mina, e depois ele tá lá com ela. Cara, tudo passando muito rápido, cara. Isso aí é coisa em 20 minutos. Eles já estão numa casa. Já estão numa casa. Vamos morar aqui. Como é que vai ser? Você gostou? Ela já tá grávida. E daí, assim, essa balada que ele tava dançando, na verdade é assim. Tinha um cara com uma menina, e a menina com o cara começou a olhar, assim, tipo, interessado em alguém, que é o nosso host aí, o nosso anfitrião do episódio. E nesse futuro que ele já tá com essa mulher casada, escolhendo essa casa pra morar, porque ela também diz que tá grávida e tal, quem que mora na frente dessa casa? Essas duas pessoas, o qual ele se envolveu na briga. Porque quando ele não queria estar na briga, ele tava numa boa, a menina chegou nele, ele não sabia que a menina tinha outro cara, não tinha nenhuma história. E daí, tipo, no julgamento dele, ninguém falou que, meu, era um calor do momento ali, tava todo mundo discutindo, que, tipo, eles não queriam, a turminha dele não queria brigar. Os caras que forçaram essa situação, que acabou tendo esse acidente... É tipo balada em Uberaba, sabe? Já falaram em balada em Uberaba? É assim. Não, olha... Você vai lá, cara. Não, você vai na balada em Uberaba. Você, qualquer mina que você... Sempre morreu, é isso? Você vai dar uma entrosada... Não, qualquer mina que você vai dar pra uma entrosada, já vem um cara e fala, ó, é melhor você ir embora, que você não vai dar treta pro seu lado. Cara... Que experiência é essa que você teve no Triângulo Mineiro, Alesão? Cara, eu tive experiências terríveis no Triângulo Mineiro, cara. Não, vamos pra lá. Belezinho. Alesão, hein? Mas aí, no julgamento, Michel... Alesão chega em Uberaba, conhecido como Talarico Campineiro, já quer pegar a mina dos O pior, o pior é que é o seguinte, eu saí fugido de Uberaba e entrando em Uberlândia furou os dois pneus do meu carro, porque eu errei a entrada lá, cruzei na praça e arrebentou os dois pneus, tava chovendo ainda, tava amanhecendo o dia, né? Era carnaval, falei, ah, meu Deus, que inferno, nunca mais volto pra esse Triângulo Mineiro, da desgraça. Mas enfim, então no julgamento dele, tava todo mundo assim, ninguém defendendo, tipo, todo mundo falando que é, ele empurrou, ele fez, no fim, tipo, incriminando ele e, porra, foi realmente um incidente. E daí, depois desses anos todos, que a gente tá falando em oito anos, que ele tava solto a quatro, ele tinha ficado quatro presos e a gente tem um jump aí de quatro anos depois e depois ele cessou. Agora começa a série. Na frente da casa dele, mora o cara que foi responsável em gerar toda essa briga, junto com a mulher que tava interessada nele. Então fica aquele clima meio, hum, porra, caralho, vai morar na frente da casa, onde esse turminha aí tá, você fala, puta, vai dar xabu. Só que antes de dar xabu, antes dele ver, descobrir que é vizinho dele, ele, com a mulher dele ali no quarto dele, ali, num lugar cristão, no ambiente, rola uma estranheza, né, Lezinho? Você vê que, ah, vou tomar um banho, você vai, não vai, ela atende o telefonema meio longe, né, tipo, tá ali no telefone, entra no banheiro, tranca a porta, você sente ali um clima. Se é o bubu ciumento, já ia raquear o telefone ali, certinho. É, já rolou uma atmosfera, né? Rola uma atmosfera ali, né, Lezinho? Até aí, mas até aí você fala, não, beleza, pode ser alguma coisa, pode ser nada. Aí o cara, ele, aí a mulher dele tem que viajar pra Berlim, a trabalho. Só que o lance é o seguinte, cara, ela tem que viajar, e aí o cara, ele começa a receber ligações do celular da mulher de um outro cara, assim, com a foto de um outro cara, que ele não sabe quem que é. E logo depois, além de receber a foto do cara, aparece um vídeo do cara mostrando a mulher dele deitada, só de lingerie, e aparece o cara lá, peladão, entendeu? Tudo mostrando, viu, Xexéu, no frontal, delícia ali, coisa e tal. E o cara não fala nada, e ele não sabe o que acontece. Cara, e aí, de repente, a vida dele começa a se tornar um inferno por causa desse cara, mas a gente não sabe nem porquê. Você não entende se a mulher tá traindo, se o cara drogou a mulher, porque a mulher tá dormindo de lingerie com uma peruca loira, e ele tá mandando mensagem do celular da mulher, aí você fala, caralho, velho, o cara deu um boa noite cinderela e tá fazendo essas coisas pro cara ficar louco. E esse cara, né, que foi incriminado pela morte do menino, tudo, ele tem, assim, a série deixa a gente com pena dele. Você fala, pô, o cara é mó bonzinho, entendeu? O cara, tipo, parece que é mó honesto, o cara, né, porra, aí o irmão dele tem um derrame, morre, os pais morrendo, assim, puta, o cara zinabre, assim, tudo em volta dele dando zinabre, e ele tá nessa situação com essa mulher, de repente a mulher viaja, ele começa a descobrir que ela não viajou, que começa a receber foto de piroca do parceiro ali com a mulher dele, e você fala, caralho, velho, ela tava traindo... Curtiu a piroca, bobo, é que nem do Bradley Cooper ou não? Você achou a média? Não, achei que é um tamanho honesto ali, viu? Ali era generoso o negócio. Era sagatiba saudável. É, não tá nos padrões brasileiros, não, ali, tava... É, padrão espanhol, catalão, eu diria, né? Padrão catalão, boy, 20 centólias. É, mas enfim, enfim, o primeiro episódio acaba com um cliffhanger lazarento. Nossa senhora! Você fala, porra! Como assim? E você dá play no segundo, já querendo saber o que tá acontecendo. Eu não vi o segundo. Cara, o segundo episódio é muito bom também, porque o segundo, eu não vou dar spoiler, mas o primeiro episódio acaba com um super cliffhanger, começa o segundo episódio que não tem nada a ver com o primeiro episódio, mas termina com a pessoa tocando a porta dele. Então assim, o primeiro episódio introduz esse personagem, o segundo episódio introduz outro personagem e eles meio que tão juntos no final do segundo. Então o terceiro deve ser agora um desfecho aí da conversa dele. Cara, é muito boa a série, eu tô bem interessado. Esse Harlan Coben sabe fazer história, cara, sabe fazer história intrigante. Tem umas explicações meio merda, né? Em Safe tem uma explicação meio merda, o The Woods tem um final meio bosta, o da menina lá, mas assim, pelo menos a jornada, cara, se deixa intrigado o tempo todo, cara. Exato. Eu recomendo pra caramba o Inocente. Receitinha simples, mas que funciona delícia comigo, então tô feliz, vou ver gostoso.